Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte, nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer, é pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte, nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer, é pra você crescer